Ehehe Espalhem-se! Eliminem os inimigos! Tá mal... Espalhem-se e assumam os respostos! Os teus chegando! O que é isso? O cara me acertou, eu não sei como... A granada! Que isso? O que é isso? O que é isso? I'm back E aí de nada Eles estão escondidos no bunker O que é isso? O que é isso? Bom, o inimigo próximo dos pilares Bom, o inimigo é a caminho, protejam-se Pacote de ajuda do inimigo avistado, impeçam o reabastecimento deles Ir e vir e vir e vir, Marcelão O lança-chamas do inimigo entrou no campo! Lança-chamas daí... O lança-chamas... Lá! Rô! O Balke! V weatherton da um espada spinning... Chroma... O voo de reconhecimento foi concluído... Pock de fenites! E aí E aí E aí Bom, a fritiz X está pronto E aí 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 LOS! 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 Estátua! Inimigo avistado! Uma alimentação! Na fumaça! Artilharia! Espera de ordens e aguarda as coordenadas! Vou pegar um aqui na escala! Hehe! 3 kills! Viramos! Viramos já! Já virei já! Mais uma! Boa! 21 barra 9! 21 barra 9 velho! 24 barra 9! 20 barra 9! 20 barra 9! 20 barra 10! 24 barra! 20 barra 11! 25 barra 10! feita na parte